Leis evolutivas. As leis evolutivas são leis transcendentes. São, portanto, leis naturais e imutáveis. Naturais, por decorrerem, no processo evolutivo, de uma sequência lógica nos diversos domínios da natureza, e imutáveis, por serem absolutas, amplas, livres de qualquer dependência ou sujeição. A essas leis todos os seres humanos estão sujeitos, sem exceções. É importante o leitor conhecer as três leis que mais influem na vida, para compreendê-las e bem utilizá-las. Infringi-las é retardar o caminhar evolutivo. Lei das reencarnações. O ser humano surgiu neste mundo como resultado da ação construtiva do princípio inteligente nos diversos domínios da natureza. Essa marcha evolutiva prossegue sem qualquer interrupção ou alteração. A parcela desse princípio inteligente, o espírito, ao iniciar o processo evolutivo em corpo humano, passa a dispor do livre-arbítrio para conduzir-se sob sua exclusiva responsabilidade, e seu objetivo final é alcançar a perfeição da inteligência universal. Para adquirir as experiências evolutivas oferecidas pelo planeta Escola Terra, o espírito precisa encarnar o número de vezes necessário para passar por todas as situações que irão promover seu aperfeiçoamento. Nesse sentido, a reencarnação, nome que se dá à sucessão de existências ou multiplicidade de vidas corpórea-se de uma individualidade consciente, o espírito, é condição essencial ao seu crescimento. Por isso, a pessoa deve conferir uma orientação segura à sua vida, para encurtar seu processo evolutivo, tendo sempre atenção voltada para o aprimoramento da própria personalidade. O processo das reencarnações explica, portanto, por que as pessoas são tão diferentes entre si, como são os próprios membros de uma família, e por que vivem em circunstâncias tão diversas, uns sendo ricos, enquanto outros são pobres, uns sendo mais admiráveis, enquanto outros são mais vulgares, e por aí afora. As condições estabelecidas no campo astral, que condicionam a encarnação do espírito no plano físico, são adequadas ao seu grau evolutivo e levam em conta as faculdades e os atributos espirituais ainda não devidamente desenvolvidos, bem assim os erros e acertos de vidas passadas pelo uso do livre-arbítrio. As reencarnações possibilitam, sobretudo, que o espírito aperfeiçoe suas qualidades e corrija seus defeitos. Nada mais justo do que responder pelos maus atos praticados em vida física. É bom ter em mente que os reveses por que passa um indivíduo não são castigos, mas aprendizagens do espírito acumuladas na bagagem evolutiva em suas múltiplas encarnações. Todavia, é preciso ter paciência e determinação, quando se almeja conseguir algum objetivo de forma proveitosa. Paciência e determinação, como virtudes espirituais que são, levam ao sucesso as pessoas que a sabem utilizar, tanto na superação dos reveses quanto na realização de qualquer empreendimento da vida. Sendo fortes, lutadoras e nada temendo para enfrentar suas dificuldades ou seguir em busca dos seus ideais, é fundamental, portanto, que tenham calma e força de vontade, para que tudo se concretize de verdade. Contudo, é importante distinguir os ideais de natureza material dos compromissos de ordem espiritual que os seres humanos, como espíritos encarnados, têm que cumprir na Terra em sua marcha evolutiva, em que irão conquistar, passo a passo e por mérito próprio, a independência espiritual. Enquanto o materialista cuida somente das coisas que seduzem e dão prazer, o espiritualista, com visão mais ampla da vida, desenvolve os atributos da alma a todo momento, contribuindo para que o mundo fique melhor. Logo, não basta cuidar apenas do corpo físico e dos bens materiais, é necessário ir mais longe, gostar de ler a fim de aprender, e não para passar o tempo. Ter comportamento que reflita atitudes conciliadoras, sem distúrbios ou discussões, mas tudo resolvendo em harmonia, tornando agradável o ambiente ao redor, e trabalhar em sossego, para ter êxito nas realizações, são atitudes que mostram critério e bom senso. Portanto, o espiritualista quer uma vida feliz para a si e para o semelhante, e, por isso, não pede, não exige, mas oferece o que pode ser útil ao próximo. Sendo assim, ele se destaca pela atitude e pelo exemplo.